Até o dia 31 deste mês, a Justiça Eleitoral encerra o prazo para oficialização de federações partidárias. Inédito no país, a nova regra criada depois de as coligações partidárias serem extintas para pleitos regionais e mantidas apenas para as eleições majoritárias, permite duas ou mais siglas, atuem em conjunto. Inicialmente, a data final para o registro era 1º de março, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal prorrogou o prazo. Diferentemente das coligações, onde a parceria poderia ser desfeita assim que se encerrasse o processo eleitoral, nas federações os partidos mantêm sua autonomia, mas deverão atuar com um só desde o período eleitoral, quando os candidatos vão concorrer a cargo político até o fim dos quatro anos de mandato. Caso sejam eleitos, o eventual descumprimento da regra poderá causar ao partido descendente a impossibilidade de federar com outras siglas durante as duas próximas eleições ou até completar o prazo mínimo remanescente. Aprovadas pelo Congresso no ano passado, as federações foram criadas para tentar minimizar os problemas criados pela pulverização partidária no país, que tem 32 siglas de correntes variadas. Alguns desses partidos sequer conseguiram eleger representante no parlamento. Unidas, as agremiações também fundem o tempo de televisão para a propaganda eleitoral e recursos que recebem para as campanhas e manutenção dos partidos.